A CIDADE NO BRASIL 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 Já se viveram mil vidas. E há um recanto para ser descoberto por cada um de nós. Um lugar onde podemos mergulhar num rio límpido e puro. E de onde emergimos mais fortes. Agora é tempo de agradecer. Agradecer o cuidado, a paciência, a responsabilidade. Mas também tempo de recomeçar. Devagarinho, com grandes cautelas. E quando o momento certo chegar, haverá um mundo novo. Repleto de aventuras por viver e histórias para saborear. Aqui, em Baião, naturalmente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL